Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do Emergency 4, trazendo mais um modinho novo pra vocês Dessa vez vamos testar aí um modinho da Itália Olha que legal, tem uma base dos bombeiros aqui Esse azul Polícia, beleza Falando em polícia, vamos colocar as viaturas na rua aí Usar o farro meu Veículo disponibile Veículo disponibile Beleza vai, cadê as viaturas na rua Duas Pegar um pouquinho de cada Um carrinho de cada aí Três Botar uma motoca Caramba hein Olha quanta viatura véi Ó, dois tipos de polícia também Bacana Hoje só vamos usar essas polícia azul, beleza? Médico Ambulâncias Carrinho médico Ó, bacana Guicho IML eu não faço ideia né cara Bombeiros aí ó Legal cara Patrulhar Vamos aprender italiano mano Ok, vai patrulhar também Eu já gostei que tem aquele sistema de ir atrás do bandido né cara Eita Eita, a moto não dá pra patrulhar véi Ok, então vamos deixar ela em um ponto estratégico aqui da cidade Olha que massa o mapa Ok, aqui tá em obras então vou deixar essa moto aqui Tá, chegou a ocorrência Putz cara, eu vou tentar procurar tradução mano Ó, ocorrência médica Ok Vamos ter que aprender italiano cara Pegar um carrinho médico E já vou mandar um resgate também hein Não, um fogão não Pegar um menorzinho Tá, eu vou deixar essa moto aqui cara Tá tendo uma obra aqui ó Beleza cara Para ela aí Olha que legal cara Beleza Você vai ficar aí mano Cidade tá vazia né Ó, só tem as viaturas Patrulhar mano Cadê os carros véi Enfim né O mapa eu gostei cara Porém a cidade tá vazia Ó Olha os carros aí agora Caramba A ocorrência é lá na casa do chapéu Vai lá amigão Nossa coitadinha da criança mano Cruze roja italiana Cruz vermelha Bom, entra aí Não dá Putz mano Pega a maca Pô mano, eu não sei nada Tá italiano aí Tá italiano aí Aqui é a maca cara Ah, beleza Arrivo Ok Aqui é o corpo de bombeiros Aqui deve ser o hospital né Exato Gostei do mapa Bom, vamos lá Fazer o resgate logo aí Como é que tá vendo Tá boa já Beleza Arriviamo Abridiamo Hospital Menino Bom, pode votar a base Você também Cadê a ambulância cara Vamos acompanhar a ambulância aí pessoal Deslocamento lá pro hospital Modzinho legal cara Vamos aprendendo italiano pessoal No modzinho do Barcelona A gente vai aprendendo espanhol Olha a outra viatura Tá acompanhando aqui Fazendo a escolta né mano Chegar mais rápido aí no local Ok Ok, cada um foi pra um canto agora Nice Pô, a ambulância foi pra outro lugar Deixa eu ver pra onde ela tá indo Ah, ok Ah, beleza Aqui é tipo É uma base médica É tipo SAMU Vamos chamar assim né cara Fica mais fácil pra quem não entende né mano O SAMU de Paris Pronto As ambulâncias vão pra cá ó Quer ver que ela vai pra lá depois Vamos acompanhar aqui Cadê mano Nada Ué Hospital velho Hospital velho Vai pro pronto socorro Ah tá Não Bom pessoal Tivemos um pequeno probleminha ali Mas estamos de volta Cara Cara Eita mano Eita mano Eita mano Tá vazando água aqui Será que dá pra consertar Acho que sim hein Tá vazando água aqui cara Mandar umas viaturas pra cá Defesa civil Ver se dá pra consertar esse vazamento aí Beleza Beleza Vamos pra aquela Tem uma obra aqui na avenida principal Colocar a motoca aqui Ok Vamos lá Eu gostei do mod cara Bacana Olha o helicóptero Modinho legal cara Olha aquele veículo aqui Qual é Qual é Qual é Qual é Tá Incêndio Incêndio Mandar um caminhãozinho Um carrinho Cadê Bom Vem vocês pra cá Olha o Amaroque Aqui é a defesa civil Cara Será que dá pra consertar esse vazamento ou não Alguma coisa aí Não Vamos instalar esse Olha que legal cara Deixa ligar mano Aqui tá em obras Pega outra motinha aqui Veículo disponível Deixa esse veículo da defesa civil aí cara Tá vazando aqui Tá mal perigoso Pra ter algum acidente Opa Já chegou aqui Não 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 Boa pessoal Os três Pegue extintores Você também Entra Caramba mano contra o vazamento velho tá perigoso aqui é cara vou deixar ninguém passa aqui não que vai ter vai ter acidente cara beleza ok rapaziada pode votar bom serviço desce cara vem pra cá vamos interditar a via aí aqui não vou deixar ninguém passar não velho beleza aqui tá mal perigoso cara o outro local aqui também deixar a defesa civil vem pra cá cara opa tem outra ocorrência que eu nem vi eita velho caramba vamos testar agora pessoal ocorrência médica aí e 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 aí tá debaixo do áudio a ambulância chegou cara e aí e aí Tá, essa não deu... Pô, mano. Cachorrada chata, cara. Mais uma ocorrência aqui. Qual é? Qual é? Ocorrência na estação. Pior que eu não faço ideia do que... É incêndio, incêndio. Vamos testar agora esse caminhãozinho, hein? Vem pra cá. Nossa, o mapa tá muito bonito, cara. Olha, tudo em obras. Beleza, aqui tá sinalizado. Esse eu não faço ideia do que seja esse carrinho aí, mas... De boa, deixa ele aí. Sinalizado o local, ó. A escolta, hein? Pela contramão. Vem pra cá, cara. Por aqui, ó. Ó, bombeiro. Vem logo, cara. Arriba. Boa, já chegou aquela ambulância aqui. Primeiro, deixa eu vir aqui pro incêndio que tá aumentando, cara. Caminhãozinho legal. Caminhão tem bomba, cara. Ele seca. Tá, vamos terminar outra ocorrência aqui, primeiro. Deve ficar mais desocupado, né? Vai, vocês dois. Pega a maca logo aí. Nice. Pode voltar pra base. Vamos ver agora, pessoal. Você vai dar o bug ou não, hein? Ó, tamo bem do lado do hospital, cara. Olha aí. Eita, mano. Deu erro de novo, cara. Então é o seguinte. Eu já sei que não dá pra mandar as vítimas pro hospital. Então o jeito é mandar aqui pra base. Agora já era. Bugou aí. Eu vou deixar. Eu já sei pras próximas ocorrências. Cadê esse incêndio? Vai, cara. Tem água ainda? Qual foi o problema? Ah, o maluco saiu da bomba. Ok. Vem, rapaz. Vem pra bomba, cara. Arriba. Cadê ele? O que é isso, velho? Opa, calma, velho. Fica aí. Eu tenho que aprender o que é, velho. Não, caminhãozinho. Volta, cara. Vem, mano. Isso aqui é pra voltar pra base. Ok. Nossa, bugou foi tudo, velho. Bugou tudo, pessoal. Que ótimo. O mod parece que é beta, velho. Então leva pro outro hospital pra ver, vai. Ah, agora deu, ó. Aí, tá vendo? Funcionou, cara. Não dá pra mandar pro hospital. Já sabemos disso agora, hein? Beleza, cara. Esse incênero aqui... Não foi controlado, porém a gente não tá vendo nada. Tem algum helicóptero? Tem. Vamos usar, então. Bora, rapaziada. Vai embora. Deu aquela bela bugada aqui, né? Bom, pelo menos já sabemos. A parte médica não dá pra mandar pro hospital que é bugado. Mano, esses vazamentos de água aqui não conserta, né? Opa, veículos em chamas. Vamos testando outras viaturas menores. Não, vocês. Vem pra cá. Guincho. Eu quero saber o que é que faz essas viaturas. Energia, beleza. Essa aqui é de energia... Parte elétrica. E esse aqui? Eu não faço ideia, mano. Italiana. Vai, mano. Pega o extintor aí. Nice. Cadê os outros bombeiros, cara? Vem todo mundo pra cá, velho. É porque bugou, velho. Tá, chegou mais uma ocorrência. Que bom. Incêndio. Eita, mano. Incêndio em posto de combustível, hein? Vem vocês pra cá. Mano, olha isso, velho. Descobri mais vazamento, cara. A cidade tá foda, hein? A cidade tá foda, hein? De vazamento de água. Meu Deus, hein? Vou mandar logo dois. Vem pra cá. Bom, vem pra cá também. Nossa, vai explodir tudo, cara. Não, fica aqui, beleza. Vai, cara. Eu quero que você fique operando a bomba. Você, você, você. Já saquei, cara. Já saquei como é. Deixar o motor na bomba. Nice. Cara, vai resfriando o prédio lá. Beleza, vocês também. Motora, bomba. Incêndio em posto de combustível é tenso, cara. Vai, velho. Cara, agora não dá mais pra operar a bomba. Putz, mano. Nossa, já secou. Como assim, cara? Já secou. Tem algum hidrante. Beleza, velho. Vai no hidrante aqui, mano. Tá funcionando. Não sei o que a gente faz aqui, hein? Pra reabastecer o caminhão. Alguém te indica? Como é que faz pra reabastecer o truck? Arribamos. Ih, velho. Putz, não tá funcionando nem nada, cara. Acabou a água. O caminhão aqui tá cheio, mas bugou de novo, velho. Então é... Aí, agora vai. Não. Fazer o seguinte, vai. Vou tentar... Entra tudo... Arriba! Arriba! Ok, vamos ver agora se dá certo. Beleza! Tá, acho... Só justar mais aí. Mais viaturas, né? Ó o caminhão, velho. Esse caminhão deve servir pra alguma coisa. Deve ser pra reabastecer, né? Ó o helicóptero de TV. Bom, enquanto a gente vai aprendendo, né, mano? Tá, vamos ver se a gente consegue ir lá agora, né? Arribamos! O que é que ele faz? Eu queria conectar aqui, não dá, né? Conecta a mangueira. Ok, velho. Eu não sei o que fazer, não, cara. Acabou a água. Pô, eu dei esses mods mais complexos, cara. Não tô acostumado a jogar. Bom, amigão. Vai lá, cara. Vai, ó. Eu queria saber como é que faz pra reabastecer o caminhão. O hidrante não funciona ali. Nice, cara. Vem pra cá, então. Vamos apagar esse incêndio todo ali, ó. Arriba! Paraná! Relaxa, pessoal. É a minha primeira vez jogando. É assim mesmo. Ainda mais em outra língua, né, cara? Bom, vamos ver agora, hein? Ah, o hidrante funcionou agora, ó. Finalmente. Finalmente. Beleza, cara. Vamos controlar esse incêndio aqui. Aqui, rapaz, ó. Arriba, arriba, muchacho. Cara, esse caminho é bom, hein? Olha quanta água, cara. Se tiver incêndio, eu vou mandar ele, véi. Se tiver incêndio, vai ser ele, cara. Esse aqui já tá acabando o nível de água. Só vou mandar esse agora, hein? Capacidade muito boa, véi. Mas, pô, véi. Deve ter um jeito de reabastecer o caminhão. É que eu não sei como é que faz, véi. Ainda tá tudo italiano. Aí complica, né? Bom, vamos terminar esse incêndio aqui. Ainda bem que eu não explodi o posto, ó. Não chegou nas bombas. Bom, pessoal, é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. Até o próximo, valeu? É jogando e aprendendo, valeu? Falou. Tchau. 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 Tchau.